Maraca, é nóis, mano. Tá certo, pô. Papo com Maraca hoje teve Chapa, teve Sam e teve Zach J. É das antigas, então, Zach J. Os outros, meu irmão. Zach, bate bola, rapidão. Vambora, vambora. Uma lembrança, então. Os dias com meu pai, com a minha mãe, chegando no Simeone em 82. Um sonho. Que as pessoas possam encontrar o caminho da luz. Uma música. Uma música que mexe comigo, oiá. Oiá. Um rapper. Drinco, Drinco e, nacionalmente falando, Thaíde. Você tem tatuagem? Tenho. Quantas aí, cara? Eu tenho essa, minha filha. O tema que eu tô mexendo aqui agora é o CXA, abracadabra. Muito bem. Pro Chapa, pro Kelsen, não dá pra perguntar. É, é uma quantidade razoável. Cara, e o Papo com Maraca? Mano, perfeito. Obrigado pelo convite, tá? Obrigado de coração. Não vou perguntar, Tim, pra você, porque eu não quero saber se é a resposta. São Paulo, tricampeão. Valeu! Isaac e Jay, tamo junto.